Salve galera, Tranquilidade aqui, quem fala é o Inês, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo no nosso canal. Bom, no vídeo de hoje nós vamos assistir a um rap novo, é, provavelmente não é tão novo assim, mas é que tem muita gente me recomendando ele agora, que é o rap dos Sete Pecados Capitais. Eu acho que tem muita gente recomendando, porque tem muita gente vendo esse rap, porque saiu a nova temporada de Nanatsu Taizai, né, então tá todo mundo louco. Agora já saiu ainda, saiu só o trailer. Então tá todo mundo louco, porque parece que vai ser muito bom. E esse rap também é a mesma coisa, é um rap dos Sete Pecados Capitais, ele é feito pelo Anirap, falam que ele é muito bom, então vamos lá logo que a gente vai ouvir aí um rap novo. Se você nunca ouviu esse rap, vamos ouvir junto e no final a gente deixa a nossa opinião, pode ser? Se ele é muito legal, se ele é velho, se ele é velho, não é brincadeira, mas tenho certeza que vai ser velho, acho que vai ser. Então vamos logo pro vídeo, hoje nós vamos assistir aí ao rap dos Sete Pecados Capitais, feito pelo Anirap. Vamos lá então, mano, ô, pera aí, volume máximo, obviamente, né, brigado, brigado. Produção Hunter, Anirap, eu não sei se eu escutei algum rap do Anirap, mas vamos lá. Mano, aliás, qual será que vai ser o mais legal, mano? Eu acho que o mais legal vai ser o BAM, mano, porque eu acho ele muito louco. Eu acho que pra rap ele é muito debochado, tá ligado? Ele é muito da hora. Caraca. Tá, começou bom já, da hora, gostei. Caraca, essa mina canta bem, véi. Caraca, que voz da hora. Caraca, as vozes batem um pouco com o personagem. A do King bateu muito, véi. A sua testa tá morto. Caraca. Nossa, a do King, mano. Nossa, mano, bateu muito. Caraca. Cadê o da preguiça? Caraca, ele deu até uma de preguiça. Que da hora. O Meliodas tem o bagulho de demônio no peito, uma marca. Eu nunca percebi isso. Pó. Caraca. Caraca. Caraca, que zica. Pô, louco, mano. Arrepiou agora. Caraca, que zica. Eles todos juntos, foi muito da hora, mano. O pecado da luxúria. O pecado da luxúria. Caraca. Caraca, tá bom. Bonitinho, mano. Até o clipe. Pecado da gula. Ó. Não, mano. Vou morrer. A perna sorriu. Não cumpriu? Tá de novo. Quem decidiu? Caraca. Gente, é alguém tão tolo. O pecado do orgulho. O pecado que não sente sua mente é minha arma. O pecado que conseguiu enganar o céu e o submundo. O pecado que ocupou o topo de qualquer raça. Caraca. Ah, eles vão colocando. Ô, louco. Falta o Meliodas e o Banda. Não posso me arrepender. E não vou voltar atrás. Faltando extremo poder. Os pecado capitais. Acho que é agora. Ô. Caraca. Tá bom. Tá bom, milhão. Caraca. O pecado da galância. Caraca. 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 De história eu gostei. Óbvio. Óbvio que de história eu gostei mais Meliodas. Óbvio. 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 O ex-capitão. Caraca. O pecado da ira. Corta o perimento. O dragão do sofrimento. O mandamentos caíram perante a ira. O pecado da ira. Ganância. Caraca. Caraca. Mano, todos são muito bons, velho. Mano, todos. A Merlin, a Johnny. Muito bom. Muito, muito bom mesmo. Todos ficaram muito bons, velho. Ninguém nem se fala, mano. Caraca. Bom, acho que é assim. Eu vou dar agora a minha opinião. Deixando bem claro. Tá ligado? Todos. Literalmente todos. Todos ficaram muito bons. Todos. Eu gostei de todos. Literalmente eu gostei de todos. Eu achei todos muito bons. Eu não achei nenhum. Tipo, ah, esse aqui ficou mais fraco e tal. Eu passei bem cedo com vocês. A gente se perceberam pela cara que eu fiz. Mas no início eu não gostei muito do refrão. Que eu falei, mano, esse refrão tá meio bom. Tava o King muito zica. A Johnny muito zica. E veio um refrãozinho assim. Eu falei, pô, eu não gosto. Aí depois emendou o bagulho. Foi o refrão de verdade. Aí eu falei, ah tá. Entendi. Bom pra caramba. Eu não mudei a minha opinião. Na minha opinião, o mais na hora foi do Ban. Porque ele começou o maior milhão. Pra falar o maior rápido. Eu falei, caraca, isso foi muito louco. Eu gostei muito, muito do Ban. O que eu achei mais legal de história foi o do Meliodas. É claro, porque é o personagem que mais tem história no anime. É o cara mais velho do anime. Então, obviamente, ele é o que mais tem história. Não é que é o mais velho, mas é um dos mais velhos. Tá ligado? Tipo, tá ali. Entendeu? Todo mundo. Quem tá ligado do que eu tô falando, sabe do que eu tô falando. Bom, enfim. Então ele é o que mais tem história. De história, óbvio que a letra do Meliodas ficou muito mais completa. Porque tem muito mais coisa. De voz, eu gostei muito do King, mano. Porque a voz do cara que fez a do King, mano, ficou muito King. Eu ouvi ele cantando. Eu percebi que eu tava ouvindo o King. Cara, ficou muito bom, mano. O bagulho, tipo, era literalmente o King. Ele até, tipo, fez o bagulho de preguiça. Tipo, ai, ai. Mano, eu achei isso muito. Bocejou, né? Que pena. Então, eu achei isso muito louco, velho. Muito, muito louco mesmo, cara. Ficou muito da hora. Mas enfim, vou deixando o vídeo por aqui. Deixa aquele gostezão. Comentem aí embaixo, na opinião de vocês, qual foi a melhor parte. Claro, não tô falando que ninguém é melhor que ninguém. Eu tô falando, na minha opinião, a melhor parte foi a do Ban. De história, foi a do Meliodas. E de voz, tipo, pro personagem, foi a do King. Olha isso, tipo, todos ficaram num nível incrível. Mano, Dianne... O da Dianne eu amei, cara. Dianne, Merlin, eu amei também. Scanor ficou muito da hora também. Porque, tipo, pecado-orgulho e tal. Isso é muito louco. Mas, essa foi a minha opinião. Comentem aí embaixo de vocês. Comentem o que vocês acharam. Esse é o rap dos 7 pecados capitais, feito pelo Anirap. E é isso aí. Fui!